É! 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 Tem um brinquedo que te interessa Peça, 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 peça Se é do amigo, se é da amiga Peça, 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 peça Peça emprestado E brinque um pouco Depois de um tempo você vai querer Brincar com o outro Se um amigo quer seu brinquedo Empresta, 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 empresta Seu favorito até dá medo Empresta, 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 empresta Emprestar é difícil Não é fácil, então Tome cuidado com esse brinquedo Senão, não te empresto mais, não Tome cuidado com esse brinquedo Tome cuidado com esse brinquedo